Olá, bem-vindos a mais um vídeo de tutorial. E a dica de hoje é como bloquear pastas e arquivos do Windows 7. Proteja seus dados de pessoas não autorizadas. Bloqueie suas pastas e arquivos para que não sejam lidas ou alteradas. Vamos usar a tecla de atalho, que é a janelinha do Windows, mais a letra E. Agora vamos escolher uma pasta que você queira bloquear. Clique com o botão direito na pasta. Clique em propriedades. Vá na guia segurança. Clique em editar. Nessa janela que abriu, vocês vão em nome de grupo ou de usuários. E escolha sistema ou nome do usuário ou administradores. Aí, pode ver que muda aqui embaixo. Na hora que eu clico, vai mudar as permissões. Então, eu vou escolher a segunda opção. Fazendo isso, vocês vão vir aqui na parte de permitir e negar. E vai clicando nas opções. Controlo total, né? Ou modificar, ler e executar, instar conteúdos da pasta, leitura, gravar e permissões especiais. Mas, escolhendo as suas permissões, você aplica. Aí, você vai dizer sim. Você vai aceitar a configuração que você fez. E, ok. Pode fechar. E assim, a sua pasta já estará protegida. Tá? E as configurações que você realizou, vai impedir o acesso de usuários não autorizados. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula. E aí, vamos lá.